Salve pessoal, vamos lá, hoje dia 11 de abril e o Bitcoin na casa dos 70.100 dólares. Eu vou comentar pra vocês aqui agora que eu estou de olho no Bitcoin nesse momento, falar sobre pontos de liquidez aqui agora no curto prazo. Também comentar rapidamente sobre a SP500 aqui desses Y, que tá realmente, tem algo acontecendo aqui, esses Y fez uma porradinha pra cima aqui agora no curto prazo, pessoal, sinal que não parece ser muito bom aqui pros ativos de risco, vou comentar pra vocês também sobre isso, beleza? Então, vamos lá, não se esqueça de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai aqui embaixo do vídeo, aperta aí esse botãozinho do like aí, que é muito importante mesmo, pra ajudar o canal a crescer e também não deixa de compartilhar essas análises. Se você não tá inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, eu tô aqui fora do meu estúdio aqui, tá, pessoal, no meu local de trabalho, tô numa viagem aqui em Porto Alegre, fizemos alguns amigos, então peço desculpas pelo áudio, pelo vídeo aí, mas é o que dá pra fazer aqui agora até domingo aí, tá, mas segunda-feira deve voltar ao normal aí, tá bom? Então, hoje de manhã eu não consegui fazer análise de vocês, vou fazer um update aqui agora, nesse momento. Então, caras, Bitcoin, não estou fazendo nada aqui nesse momento por enquanto, Bitcoin, não estou shortando, não estou no long, são duas zonas que eu estou de olho aqui agora pro Bitcoin no curto prazo, pessoal. Essa aí já é o acima de 75 aqui, a gente tem liquidez com certeza, tá, a gente pode ver aqui um toque aqui, outro toque aqui, mais um toque, então isso é uma zona aqui em cima que a gente tem liquidez pro Bitcoin, tá, estou de olho e acredito que o Bitcoin em algum momento vai buscar aqui em cima essa zona, tá bom? Outra região que estou de olho aqui embaixo, outra região que estou aí de olho, aqui abaixo, essa zona aqui é a região próxima de 64, 65 mil dólares, até a zona do 62, tá? Essa zoninha aqui é até a zona de 62 mil dólares, a gente também tem pontos importantes, tá? Então, pro Bitcoin, o Bitcoin voltando pra essa zona aqui do 64 pra baixo, pra minha compra, tá? E caso o Bitcoin, ainda mais se ele não pegar aqui em cima, tá? Se não pegar aqui em cima primeiro, não pegar essa liquidez, tá? Bem provável de, então, esse long dá certo no Bitcoin. Caso o Bitcoin pega essa liquidez primeira, né, e deixando o volume aqui importante, eu posso até buscar uma venda no Bitcoin, se eu voltar pra dentro do RAND, tá? Mas nesse caso, só se, somente se deixar um volume grande aqui em cima e também voltar próximo do RAND aqui, tá, pessoal? Eu acho que se não, fica um pouco arriscado de querer buscar short no Bitcoin, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês essas duas zonas aqui agora no curto prazo, no highblock, né, nos indicadores que eu costumo utilizar aqui pra vocês darem uma olhadinha e também comentar sobre o sentimento, tá? Só um recado importante antes de continuar aqui, eu vou responder daqui a pouquinho, aqui no meu Instagram, algumas perguntas que o pessoal fez no dia de ontem, se você quiser deixar essa pergunta no Instagram, vai lá, André Faut, André H. Faut, tá, meu Instagram pessoal aqui, que eu vou migrar ele mais pra cripto, tá? Responder um pouco mais de perguntas do pessoal, ter uma interação com vocês mais lá. Então, deixa essa pergunta aqui no Instagram pra mim, que dá tempo ainda, eu vou começar a responder elas daqui a pouquinho, tá, que eu cheguei de viagem aqui agora há pouco, e... Então, dá uma olhadinha lá e me segue no Instagram também, tá? E outro recado importante, se você tem experiência no mercado futuro, se quer uma corretora pra você operar aí com taxas muito baratas, que você pode operar além de mercado cripto, também operar aqui em outros mercados como commodities, índices, forex, usando sua margem em Bitcoin ou ST, por exemplo, recomendo você aí dar uma olhadinha na PrimeXBT, tá? Que tem bônus aí de 7% de depósito, então, depositou mil dólares, ganha 70 dólares de bônus pra você, de margem pra você adicional, pra você abrir mais operações na corretora, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, cria essa conta, o link aqui abaixo do canal, pra você poder ganhar esse bônus aí de depósito, e também vou deixar de presente pra vocês aqui que estão acompanhando o canal, nesse horário aí, né, um cupom de 60 dólares em Bitcoin pra você operar na corretora. Então, o primeiro que pegar aqui, olhando esse vídeo, esse cupom, digita ali na parte de Crypto Futures, esse cupomzinho aqui, que você vai ganhar 60 dólares em Bitcoin pra você operar, né, na... na PrimeXBT, tá? Isso aqui, obviamente, o Bitcoin subiu de preço, então esse cupom deve estar valendo mais aí, quase 400 reais aí, pra você abrir posições na corretora aí, nos próximos 3 meses, tá bom? Dá uma olhadinha aí, pega esse cupom, e durante as lives eu vou sortear mais cupons aí, provavelmente amanhã deve ter live no canal, por volta das 10 horas da manhã, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui no Bitcoin, pessoal, é só liquidez aqui, vamos olhar liquidez do Bitcoin. Tem muita liquidez aqui, olhando a região aqui, até os 76, 37 mil dólares, fortes zonas de liquidez acima, tá? Então, pra mim, estou de olho pra esse Bitcoin, vai deixar um volume grande aqui em cima, se ele vai continuar essa movimentação, caso passar aqui do 77, pessoal, tá? Daí a gente tá realmente numa terra sem dono ali no Price Discovery pro Bitcoin, tá? Então, eu vou acompanhar nessa região aqui, onde estão meus alertas, quando o Bitcoin buscar, e provavelmente faço um update, principalmente pros membros aí, tá? E a região que eu tô de olho aqui pra fazer compras é a região do 63 pra baixo, que a gente tem liquidez também pro Bitcoin, pessoal, tá? Olhando também esse indicador aqui do High Block, a gente pode ver que tem liquidez formada aqui até a região de 74.600, tá? Pro Bitcoin, então, vamos ver se ele vem aqui pra cima e deixar o volume, né? Pegar essa liquidez e voltar pro range, pode dar uma oportunidade de short, porque a gente tem essa liquidez aqui abaixo. Até a região dos 63 aqui, tá? 62,63, tá? Então, tem liquidez pro Bitcoin buscar, tá? Então, provavelmente, o que eu estou de olho aqui é isso, né? Se ele vier aqui embaixo primeiro, pra mim é long, caso venha aqui em cima, né? E deixando o volume, eu vou buscar um short ou long, caso ele demonstre força aqui, soba muito forte o open interest, pessoal, tá? E não deixar uma sombra muito grande aqui, pode ser que num reteste aqui eu poderia fazer uma compra a favor da tendência também, tá? Isso é atualizar vocês na medida do possível. E eu aposto que o Bitcoin deve sim buscar essa liquidez aqui em cima, da região de 75 mil dólares pra cima, até o 737, tá? A minha dúvida é só se ele vai continuar essa movimentação, porque é importante o Bitcoin também pegar liquidez abaixo pra poder buscar as ondas de preços mais altas, né, pessoal? Eu acredito que o Bitcoin, pra pegar os 100 mil dólares, que é o que eu acredito que vai acontecer, o Bitcoin precisa dar uma abastecida, pegar, encher o tanque pra poder conseguir fazer isso, tá? Então, isso pode acontecer pegando liquidez muito mais abaixo, tá bom? Então, essa região aqui não sei se vai ser tão simples assim do Bitcoin sair rompendo e continuar essa movimentação pra cima, tá? Apesar do ETF aí continuar bullish, a gente tá vendo também a questão do ETF lá no Hong Kong também, tá? Então, realmente tá entrando dinheiro, inclusive esse site aqui com a Inglaterra que mostra todas as movimentações do ETF também. A gente tá vendo aqui que tem, ó, no dia de ontem, né, no dia 10 aqui a gente teve um inflow positivo, né? E nos dias anteriores, dois dias anteriores a gente teve um inflow negativo. Então, o GBTC continua vendendo Bitcoins aí, né? E esses Bitcoins vão ser absorvidos pelos outros ETFs, tá? Então, bem interessante acompanhar essa etiqueta da Coin Glass. E teremos aí outros ETFs saindo também, tá? Que pode fazer o preço aí também, dar um up no preço do Bitcoin. Mas aqui nessa região que o Bitcoin se encontra, pessoal, tomem cuidado com as grandes exposições, tá? Eu acho que é perigoso. Eu deixaria, esperaria correções majoritárias grandes aí pra você poder fazer uma exposição maior no Bitcoin, tá? É o que eu tô esperando nesse momento, tá bom? Mas isso não quer dizer que eu não vou operar a favor da tendência, tá? Pra mim, a operação, se o Bitcoin voltar aqui pro 63, ó, pra mim sim, bem provável aqui, pessoal, tá? De fazer uma compra long com stop aqui na região dos 59 mil dólares, tá? Se perder 59, na minha opinião, a gente pode ir mais abaixo. Outros pontos importantes que eu vou mostrar pra vocês aqui é o CPR mensal. O CPR mensal de estar aqui acima dos provos centrais, tá? Enquanto isso que aconteceu aqui é bastante bullish. E aqui temos suporte importante na região dos 62, que na minha opinião não pode perder já, tá? E os alvos pra cima, o 77, que tem a zona de liquidez, depois 82 e 92 mil dólares, tá? Então, na minha opinião, que é importante o Bitcoin ficar acima desse pivôs aqui, não perder essa região dos 62, tá? Pra poder demonstrar força aqui e continuar essa movimentação. Caso tenhamos correções, pessoal, aqui a gente pode buscar toda essa zona aqui do CPR, ó. Até a região dos 47 mil dólares, aqui todos os suportes. Geralmente, raramente, o Bitcoin perde essas zonas aqui do CPR, tá? Então, se perde, é apenas uma sombrinha aqui e volta no rende. Então, pra mim, pro mês aqui de abril, tá? Se o Bitcoin, ele corrigir, cara, a correção máxima que eu imagino do Bitcoin é a região dos 47 mil e 500 dólares, tá bom? Então, tenha aí caixa, saiba estopar a operação caso o Bitcoin, ele perca ali a região dos 60 mil dólares, porque a gente poderia, sim, ir pra região dos 50, 47 mil dólares, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, o pessoal diz que eu sou cavaleiro do apocalipse, urso, não. Eu estou só falando pra vocês que essa zona que o Bitcoin pegou, que a gente já se encontra, é uma zona que teve muitas liquidações, a gente subiu muito de preço aqui e não tivemos correções importantes, tá? Olhando aqui, inclusive, o semanal, a gente pode ver aqui, o mensal, no caso do Bitcoin, que a gente não teve grandes correções aqui no mensal, pessoal, tá? Então, pra mim, uma correção aqui grande, tá? Pra buscar a região dos 47, ali por ali, não seria algo de outro mundo, tá bom? Então, esteja preparado pra isso, tá? Pra gerenciar o seu risco pra você não ser pego de surpresa aí. Tenha não só longs, mas também shorts, tá? Eu agora, inclusive, estou em 7 shorts, 5 longs aqui nesse momento, tá? Então, balanceia, faça um balanço aí, um equilíbrio nas suas operações pra você não ser surpresa pelo movimento aí estranho do Bitcoin, tá bom? O que mais pra vocês aqui, pessoal? Eu queria comentar rapidamente também sobre a SP500 aqui, tá? A Uniswap também, vou fazer um videozinho pros membros rapidinho aqui, que está numa região interessante de compra. Eu comentei, inclusive, no grupo Discord aqui, eu passei que, na minha opinião, a Uniswap está numa região interessante aqui de fazer exposição. Aqui, coloquei na parte análise de trades, ó. Então, estou colocando aqui agora, tá? Outcoins que estão achando mais bullish, mais bearish. Coloquei ontem a Phantom também, que eu busquei um short ontem na Phantom. Tá? Essa aqui também, a TNSR também, um shortzinho ontem. Tá? Mostra aqui pra vocês o que eu estou fazendo aqui nessa parte análise de trades. Também temos, temos essa semana aqui, pessoal, até domingo aí, as vendas privadas, tá? Estou rodando várias vendas privadas aqui no grupo do Discord. Apenas o pessoal que é VIP, obviamente. Então, não deixe participar pra você poder comprar outcoins antes que elas saiam nas corretoras. Isso aqui eu estou testando por enquanto. Vamos ver se dá certo aqui, o pessoal tem interesse, tá? Porque é a forma que eu ganhei muito dinheiro lá em 2020 também, investindo em projetos que estão ainda em venda privada. Então, dá uma olhadinha. Participe do grupo VIP, é gratuito. Todos os links vão estar aqui abaixo, na descrição, comentário fixado. Se você quiser ainda, além de participar do grupo e ter acesso a conteúdos que eu boto aqui, meu trade system e outros conteúdos importantes pra você entender mais o mercado, tem a parte de conteúdo pros membros aqui também, no meu site. Tá bom? Dá uma olhadinha sobre tudo isso aqui. Então, eu queria comentar pra vocês rapidamente que sobre o mercado em geral, porque o DXY, pessoal, fez uma subida aqui de preço muito forte, né? A gente teve a questão do CPI saindo aí também, que é uma questão importante. O CPI saiu acima do esperado, né? Então, a meu ver aqui, a minha hipótese em relação ao CPI é que, basicamente, a gente teria a inflação americana buscando um fundo, pessoal, tá? Eu acho que ela está no fundo aí e eu acho bem pouco provável a inflação chegar a 2%, como almeja aí o Banco Central americano. Então, se eles continuarem tentando combater a inflação, em algum momento as coisas vão quebrar, a gente vai ter uma crise muito grande, tá? Então, eu acho que a inflação tende só a partir desse momento aqui piorar, tá bom? É a minha hipótese aí. As coisas nos próximos meses vão ser bem interessantes. Eu acho que cortar juros aqui seria, basicamente, jogar a toalha contra... Jogar a toalha na luta contra a inflação, tá bom? Então, vai ser bem interessante aí as próximas falas do João Paulo, né? Os próximos meses vai ter bastante coisa para acontecer. Muita água para rolar aí, tá, pessoal? Para mim, isso é um sinal bastante ruim aí, ao meu ver. Então, é bom ficar cauteloso aí também, tá? Tem espaço de exposição, não tem problema nenhum, mas bote, trabalha com stop loss para você não ficar preso aí em regiões mais acima. Porque aqui o Bitcoin, por exemplo, pessoal, aqui nessa região, a gente tem muito Open Interest também sendo aberto nessa região aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Volta e meia eu mostro para vocês aqui no canal esse indicador aqui do Open Interest, ó. Ó como tem gente aqui que está se expondo nessa zona aqui, ó. Tá? E também tem longs e shorts. Então, tome cuidado para você não ficar exposto aqui muito nessa região, tá? Porque caso o Bitcoin faça aqui uma trap, né, ou então ela perca essas zonas aqui e você ficar preso em cima, você pode dar liquidez mais abaixo para o Bitcoin, tá bom? Então, isso aqui, na minha opinião, muito contratos abertos aqui nessa região. O pessoal está muito animado, tá? Então, cuidado aí, porque existem várias formas de mercado tirar o seu dinheiro, tá? E o mercado, ele é isso, né? Ele é uma máquina de tirar dinheiro do pessoal que não consegue gerenciar o seu risco. Então, cuidado com armadilhas, tá? Cuidado para não ficar preso aqui. Tem um ponto para estopar, caso você tenha aberto posições aqui nessa região, tá bom? Eu sou de olho para comprar na região do 63, porque para mim tem um bom risco de retorno, beleza? E não se esqueça também que o DXY, cara, não o DXY, não o DXY, não o DXY, a SP500 aqui, né? A gente está com uma região importantíssima aqui, tem que ver se ela conseguir ter forças, tá, pessoal? Eu estou aqui ansioso em relação ao DXY, desculpa, a SP500, tá? Aqui, ela tem que demonstrar força aqui, porque a gente está aqui numa briga muito grande, né? Que agora tentou romper fundo, subindo agora nesse momento, né? E mais com DXY, estão subindo junto, né? Então, alguém aqui está mentindo nessa história toda, tá bom? Então, é importante ficar de olho. A SP500, conforme eu comentei, você está numa região de resistência, aqui no mensal. Tinha uma baita divergência no recido mensal aqui, tá, pessoal? Então, é bom ficar aí cauteloso aí com os trades, tá? Não se expor demais nessa região do mercado, não ficar apenas em longs aí, tenha um bom equilíbrio entre longs e shorts para você proteger, caso o mercado inicie uma correção aí, tá bom? Então, no mais, é isso, caros. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu devo fazer uma live para vocês aí no YouTube, tá? Espero que o áudio tenha saído bem aqui no vídeo, as coisas tenham saído direitinho. Desculpa pela taza hoje, não ter podido feito o vídeo para vocês hoje de manhã, mas estava em viagem, não tinha como, estou bastante cansado aqui, até enrolando poucas palavras, tá bom? Então, no mais, é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho para apoiar, que é muito importante aí. A gente se vê, então, em breve. Dependendo do momento do preço do Bitcoin, posso voltar a qualquer hora aqui, mas se não, amanhã, às 10 horas da manhã, tá bom? Um abraço, até mais, tchau! 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 Tchau!